Oi, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nos estúdios Globo, gravando a inédita novela das sete. Quanto mais vida, melhor. Uma novela deliciosa. Mas enquanto ela não fica pronta, nós vamos fazer uma edição especial de uma outra novela que eu também adorei fazer, que é com pega-pé. Carioca Palace vai ser vendido? Nós vamos roubar o dinheiro da penda da atenda. Os quatro malas. Uma pra cada um. Eles planejaram o assalto perfeito. O hotel foi roubar. Não falei que ia dar certo, então. É tu rica. Só que não. Todos os funcionários do Carioca Palace estão na lista de suspensão. A gente tem milhões agora, mas a gente não pode gastar. Em julho, começa sua próxima novela das sete. A história do roubo que virou roubada. Véga, véga.